Fala galera, aqui é o Guilherme e pra quem não conhece, isso aqui é a Ariel, que é a minha cachorrinha que mora aqui comigo e hoje a gente vai comentar sobre 4 coisas que você não deve fazer com o seu cachorro que vão ajudar você a facilitar a relação com ele e ajudar a cultivar melhores comportamentos Segue a vinheta! Vamos lá! Então o primeiro ponto é Não deixe seu cão parar de brincar Cachorros participam de uma classificação de animais que são animais que predam, eles caçam Então eles tem um drive de caça Algumas raças mais, assim como a América Staffordshire e Pitbull e algumas raças menos dependendo da funcionalidade que eles tiveram durante sua seleção pra trabalhar com o humano Então o brincar não é simplesmente uma coisa lúdica, o cachorro não vê o brinquedo como um brinquedo mas sim como uma caça E quando a gente vai deixando ele se desenvolver ao longo do tempo, chegando na fase adulta, parando de brincar a gente acaba fazendo com que ele perca esse instinto básico de caça e com isso ele acaba revertendo a sua atenção, seus prazeres em outras coisas que normalmente acaba se tornando o carinho e o humano Criando dependência desses estímulos que não são naturais A ideia do Tocão não parar de brincar faz com que ele sempre tenha o foco de caça quando sempre gaste energia de uma maneira adequada brincando e interagindo com uma coisa que gera prazer, gera excitação E lembrando também que na brincadeira a gente consegue reforçar diversos comandos porque acaba se tornando um estímulo muito forte o brinquedo, que estimula a caça do animal ainda mais até do que a ração em si, igual vocês estão vendo ali nos takes do Zion e da Ariel O segundo ponto é, não deixe de conectar o seu cão à natureza Então a gente precisa levar em consideração que esse animalzinho aqui, ele veio da natureza e de lá ele pertence Então ele não é como nós, que nós adaptamos 100% a viver somente no cimento, fechados, numa rotina de trabalho por muitas vezes O cachorro, ele pertence à natureza, então ele precisa se conectar a ela O cachorro ter acesso a grama, a árvores, a cheiros, a barulhos, a outros animais em visualização e socialização faz muito bem pra sanidade mental Então não deixe de conectar seu cão à natureza, porque isso gera estresse, ansiedade e depressão É extremamente importante que ele esteja em contato ao seu meio natural O terceiro ponto é, não crie seu cão sem limites E antes da gente abordar esse ponto, eu quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem com amigos Vamos lá Muitas pessoas acabam confundindo falta de responsabilidade com liberdade Então você deixar uma criança solta por uma casa, onde ela ainda não tem percepção de como interagir nesse meio Com tomada, com brinquedo no chão, com talheres, com comida, é falta de responsabilidade E não a ideia de liberdade pra esse animal Assim como um cão O cão só pode ter liberdade a partir do momento que ele sabe interagir nas situações e no meio com responsabilidade Então a ideia é que o cachorro precisa de limitações e precisa de regras durante a vida Pra que ele saiba conviver da maneira que você espera É muito melhor você ter um cão que teve regras e limites e sabe interagir de uma maneira correta Sabe esperar quando você abre o portão Não entra dentro de casa sem uma liberação Sobe no sofá somente convidada E consegue interagir no meio de uma maneira mais harmônica Do que você ter um cão que não tem limites Quando você recebe pessoas ele pula Quando você vai entrar em casa e precisa prender ele E tudo é mais dificultoso Então a criação de regras e limites serve para que no futuro a gente tenha um cão adequado à nossa realidade E o quarto ponto é Não humanize o seu cão Então eu amo a Ariel Ariel tem uma relação harmônica comigo Participa do meu dia a dia ativamente, até mesmo em atendimentos Mas eu entendo que ela é um cão E ela não é uma criança Por isso que ela tem esse temperamento extremamente adequado Ela é calma, ela é tranquila, ela é receptiva E ela consegue participar do meu dia a dia Porque ela é cão Então na minha relação com ela Claro que muitas vezes eu imagino ela como a minha criança Como a minha filha que está aqui comigo Que interage comigo de uma maneira muito amorosa De uma maneira até um pouco humanizada Mas todos os meus direcionamentos de rotina Toda a minha programação de como eu faço os rituais de alimentação Que você tem ali em outros vídeos do nosso canal Todas as limitações que eu criei com ela no dia a dia São relacionadas a um cão Então a vida que eu proponho para ela É uma vida de cão Buscando sanidade mental Buscando qualidade de vida Buscando bons comportamentos Mas na minha mente Eu consigo imaginar o que eu quiser Eu consigo trazer ela para o sofá Eu consigo levá-la para dormir comigo Não existe o errado Não é errado o teu cão subir no sofá Não é errado você pegar ele no colo Não é errado ele subir na cama Muitas vezes o adestrador fala isso Porque ele quer te limitar a ter algumas coisas Que estão fazendo mal para o seu cachorro Mas não existe certo ou errado Depende da situação A Ariel está aqui em cima porque ela esperou para subir Porque ela ficou sentadinha e eu convidei O Zion e Ariel entro em casa Porque eles esperam quando eu entro E eu convido eles para entrar Então não humanize o seu cão No sentido de achar que ele vai entender as coisas Que ele vai interpretar as coisas de uma maneira humana Na verdade o seu cão precisa de uma rotina adequada para um cão E para isso você precisa de um profissional Para que ele te ajude a direcionar a rotina E a relação com o seu cachorro Como ele sendo realmente um cachorro E assim ele possa participar da sua vida com harmonia Quero agradecer a atenção de vocês nesse vídeo Segue a gente lá no Instagram também Arroba Matilha Equilibrada Lá você tem acesso aos nossos conteúdos diários Então você vai conhecer lá o Rodrigo, a Duda, a Stephanie, o Juca Que são pessoas que trabalham ali no Matilha também Participam desse projeto E lá você também vai acompanhar a nossa rotina de escola Que é bem diferenciada Com certeza você vai gostar Esse vídeo fica por aqui E até a próxima Tchau Tchau